Fala, galerinha do Mundo Steel Frame, tudo bem com vocês? Helena, sua Dama do Gesso, aqui com uma super convidada no nosso especial Papo de Especialista. Dessa vez a gente está presencial, pois é, eu estou felicitando, pegando uma galerinha e vindo aqui diretamente na Dama do Gesso para estar entrevistando. Agora eu estou com a Débora, especialista em projetos comerciais. Não só projeto, mas execução de obra principalmente, né? Exatamente. Se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho de você, o que você faz. Eu sou Débora Pinheiro, sou designer de interiores, especializada em projeto comercial. E com o tempo eu fui voltando mais para a obra mesmo, para a execução de obra. Apesar de ser designer, está executando obra. Executando obra, exatamente. Foi minha grande paixão durante a faculdade, quando eu caí no meu primeiro estágio e eu entendi que aquilo ali, que era o meu mundo, e o meu ex-patrão, ele entendeu isso também, então eu comecei a fazer só. E era um escritório especializado em projeto comercial. Ah, legal! Então a gente pegou todo... Foi meu professor de projeto comercial que me chamou para fazer. Então o projeto comercial... Eu já gravei na faculdade, eu passei pela porta da faculdade. Aham. E eu falei exatamente isso. Falei, desde a faculdade eu já entendi que esse seria o meu mundo. Talvez porque avó, feirante, na família toda de comerciantes... Você já tinha aquela esperança no sonho, né, Dona Bey? Já sabia aquele timing, né? Aquela coisa de entender que você tinha que vender alguma coisa. E com residencial eu não tinha esse resultado. Então desde o início eu já vi que aquilo ali que era a minha grande praia. E cair na obra, tô aí. E tá aí, tá aí. E executando a obra. Agora, Débora, a gente tem conversado muito aqui sobre eficiência. Porque o que eu falo para as pessoas, né, que eu tenho falado bastante, é que Steel Frame é uma ferramenta. Você pode usá-la ou não. Igual, por exemplo, quando eu estava entrevistando a Belinha, ela falou, o Instagram é uma ferramenta que eu uso comercialmente. Exatamente. Você pode usar ou não. Você, na área de projetos comerciais, o que você acredita, qual ferramenta com as técnicas você enxerga que trazem eficiência, agilidade para a obra? Porque a obra comercial tem que ser algo que tem que ser muito rápido, né? A gente utiliza muito, quando eu vou fazer uma construção, a gente fez agora um projeto todo de uma fábrica. Ai, que legal. Então a gente tinha que fazer uma parte de construção. Então não tinha como ser de outra forma, porque tinha que ser na parada de planta deles, que é onde eles param os funcionários. E como a gente estava fazendo refeitório, toda a parte de vestiários, então aquilo não pode parar, né? Sim, sim, sim. A gente tinha que ser feito naquele tempo, e a gente não encontrou outra forma de fazer que não com o Steel Frame. É sério? E dentro das lojas, quando a gente faz interior, a gente usa muito drywall. Usa muito drywall. Porque, exatamente, é o que dá tanto para forro como para divisórios. Então quando vocês têm que buscar essa agilidade, vocês trabalham com a construção a ser com made in, trabalham com a construção a ser com made in. E vem, tá, e tem muita gente que fala assim pra mim, ah, mas é tão difícil de vender, eu não vou conseguir trabalhar com isso. Como é que é isso pra vocês? É, o cliente, o cliente de projeto comercial e do corporativo também, né, imagina, você vai fechar para férias coletivas e aquilo tem que voltar pronto. A loja você tem uns 60 dias de carência. E aí, dentro de projeto, legalização e obra. Então se você não fizer uma construção de outra forma, da forma seca, trabalhando com drywall, trabalhando com Steel Frame, você não consegue entregar, na verdade. Então no fundo você fala pro cliente, ou trabalha com isso ou não entrega. É, e esse é um cara que negocia, né, na verdade, ele trabalha em cima de números. E aí quando você fala, o prazo pra ele é muito mais importante do que o valor. Então o prazo, entre esses dois pés, ele vai sempre pender pro prazo. Porque um dia de loja fechada, talvez é aquela economia burra que ele fez lá atrás. Então um dia de loja fechada custa muito mais do que... Mas a Caeta é um negócio. Cabe você usar o argumento correto com o cliente. Então pode se você falar pro lojista, ah, isso aqui é uma sustentável. O que ele vai falar? Não, uma rota. Exatamente, porque na verdade, pra ele não importa tanto isso. O que importa pra ele é se no final... A gente ensina muito isso pras alunas lá. A gente fez uma aula agora de como chegar nesses clientes, né? Ah, que legal. Porque a gente chama de tubarão, né? Nesse cliente, tubarão. Então se você mostrar os seus dentes também, e mostrar que você entende daquilo e explicar o porquê. Quando você vira pro cara e fala assim, olha, você vai fazer isso, mas você vai ter tanto prazo, você vai ter uma... No final das contas, vai aumentar a tua rentabilidade. Porque se ele não tiver lucro lá no final, o cliente não interessa. Pra eles é o valor, né? É o valor, é o lucro. Então tudo bem, Déora. Mas isso aí, ao invés de 40, você me entrega em 39 dias, é mais interessante pra ele. Se eu entregar em 39 dias do que em 40. É muito questão de você usar o argumento certo, né? O argumento certo. E o que eu brinco é que, tipo assim, diversas tecnologias têm diversas vantagens. Mas você tem que saber a vantagem correta pra ser apresentada pro cliente. É, você não pode gastar todos os seus cartuchos ali. Às vezes, numa primeira reunião, a pessoa fica afoita e quer mostrar todos os seus aparatos. Não. A gente fala no dia, a gente precisa praticar o verbo ouvir. A gente precisa entender. Às vezes, aquele cliente, o mais importante... A maioria das vezes, a minha experiência, nesses últimos 12 anos trabalhando com cliente em projeto comercial, é que ele valoriza muito mais o prazo. E como é que é isso de ouvir? Como é que é uma primeira reunião com o cliente? É, mas é... É deixar o cliente falar mesmo, explicar. Porque, às vezes, o que ele quer não é exatamente o que ele precisa. Então você precisa saber o que ele quer e entender... Quando a gente trabalha com o cliente, o cliente não é esse cara que tá na nossa frente. O cliente é o consumidor. Ah... Então a gente precisa explicar pra ele que a gente precisa atender a essa fatia aqui. Entendi. A gente precisa entender do negócio dele. Eu preciso chegar aqui no seu escritório e falar qual é a sua rotina? Quem é o seu cliente? É isso que eu quero perguntar. Quais perguntas você faz normalmente? Quem é o seu cliente? O seu cliente são as suas funcionárias. Aham. Porque quanto elas tiverem uma maior produtividade, o seu negócio, que é o seu objetivo, vai ter uma maior lucratividade. Entendi. Então você precisa entender. Então quem eu vou conversar? Eu não vou conversar com a Helena no primeiro momento, mas depois eu vou conversar com elas e entender o porquê que o que você acha. Ah, não, a cadeira tá mais baixa, a bancada tá não sei o que. E aí você vai adaptar aquilo ali. Numa loja é a mesma coisa. Numa loja, algumas vezes, a gente fica alguns dias na loja para entender por que o consumidor não tá entrando, por exemplo. Entendi, gente. Porque o cliente não tá entrando numa loja. Aí você vai parar lá na frente. Ah, não tá entrando, porque isso, aquilo, o piloto. A gente vai ficar lá e vai entender. Vai ficar deixar alguém lá. Não, gente. Vai deixar alguém lá fazendo todas. Toda aquela, ó, a tal hora teve um pico maior, teve coisa maior. E aí você vai fazendo as mudanças que ele realmente precisa. Entendi. Porque, às vezes, o cliente também, ele vem pra gente achando que a questão dele é mudar a cor da parede. Talvez ele precisa mudar toda a iluminação, porque a iluminação dele tá errada, mas ele não sabe disso. Ele não sabe disso. Então você tem que ouvir, passar um tempo naquele espaço e entender o que você pode oferecer. Às vezes você oferece demais e você perde o cliente, você oferece de menos. Então você precisa ter esse equilíbrio. Então, dica número um. Primeiro encontro, escute bem o cliente. Escute bem. Escute até quando ele não quer falar o que ele não disse. Escute o que ele não disse. que, às vezes, nessas entrelinhas é que tá ali o grande lance. Entendi. E, normalmente, como é que você instiga o cara a falar mais? Então, ele é o cara que mais vai te nos dar a informação. Assim, você faz varejo, mas você faz uma loja de roupa e depois você faz uma sapataria e você vai fazer uma joalheria. Então, quem entende daquele negócio é ele. Ele entende daquele negócio, mas ele não tá sabendo fazer aquilo vender. Porque uma loja bonita não necessariamente é uma loja que vende. Então, você... Não significa que a gente vai fazer loja feia. A gente vai fazer loja feia. Mas a gente não pode partir dessa premissa. Eu recebi no direct esses dias, mas eu achava que era só... Eu tô terminando a faculdade de design interior e pensei que era só fazer uma loja bonita. Não é. A gente precisa ter estratégia. Onde que o caixa vai ficar? Tem um ponto específico pra ele ficar. Onde você... Onde o provador da sua loja vai ficar? Como que esse provador tem que ser... Você vende... 80% da venda é feita dentro do provador. É mesmo? Então, se o provador não tiver bem pensado... Quando você fala assim, arranquei o cantinho e vou botar pra... Não! Você faz a venda dentro do provador. Que legal! Então, se você... Por quê? Espelho, iluminação, a ambientação, o espaço que você deixou. Eu sou mais fortinha. Aham. Então, você entra num provador desse... Exatamente. Você entra num lugar mais amplo que o ângulo do espelho te favorece, que a luz te favorece. Aham. Você sai de lá se achando uma deusa e você vai comprar.